Vou fazer um aviãozinho agora, pelos... pelos anos. Eu peguei um aviãozinho que eu... O que eu peguei aí é... Esse aqui é o MD-11. Toquei esse relaxante que mexe com o ADF. Vou fazer um ovo normal. Treino. Número. Inicial. Vamos lá. Vou chamar o ADF. 5-1-0-1. Autorização se anulará menos de 30 minutos. A partir de agora. Autorização se anulará dentro de 30 minutos. Há em V5-0-1. Pode ir em V5-0-1. Que passa que vai em V6-0-1-2. Pode ir em L Porto. De acordo com o plano de voo solicitado. Subir e manter 8 mil. Partida em 1-2-6-4. Acionar. Pode transporre 5-1-0-1. Autorização similará dentro de 30 minutos. A partir de agora. Uno, uno, pesado. Protejamento correto. Coordenação Sierra Sierra Papa Mike. Uno, uno, pesado. Está livre da pista. Coordenação Sierra Sierra Papa Mike. Uno, uno, pesado. Está livre da pista. Vem lá. Tecloa. Não. Não sei se vai dar para a pista que eu fiz assim que eu sei. Obrigado. E foi que foi. Isso aqui, não é? Nossa, o que eu faço aqui? Nossa, o que eu faço aqui? Nossa, o que eu faço aqui? Desculpa o automático que é DG, SSP, altitude e do automático que é DG. É isso, não pode passar, não sei isso Até oito mil, vai Esse aqui é um barulho, muito barulho Olha o que eu já estou aqui Não, acho que ele demora para receber Vou ter que passar aqui Centro, Curitiba Uno, Uno, pesado Está subindo de 6.300 para 8.000 Uno, Uno, pesado Centro, Curitiba Cliente, ajuste de altímetro atual 2, 9, 2, Uno Uno, Uno, pesado Virará Virará Esquerda Proa 2, 4, 5 Subir e manter 9.600 Virará Esquerda Proa 2, 4, 5 Subir e manter 9.600 Uno, Uno, pesado Por favor A CIDADE NO BRASIL 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 Subir e manter, nível de voo, 2, 2, 0. 1, 1, pesado. Arquase recebido a última transmissão. Virar à esquerda, voa 2, 4, 5. Subir e manter, nível de voo, 2, 2, 0. 1, 1, pesado. Um pouco mais rápido agora. 330. Não sei qual que é o... Como é que isso? 1, 2, 1, 2, 1, 1. Graças a Deus, é uma ficha . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por favor! Bom, a velocidade está boa, está mantendo uns 330, a altitude está boa, FL diz o seguinte. Posso morrer, já vai começar o Santos, aí daqui para trás, o Santos ali é o Chico, vou pousar no aeroporto do Chico, não sei nem se é grande o aeroporto, se é pequeno, eu vi que tem duas pistas, vou tentar pousar, vamos com ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Que uma paz. E aí 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 Solta naquele águas e o jantão. O jantão, pobre. O jantão, pobre. O jantão, pobre. Só tem vidinha de tapete. Mas eu não podia usar tapete nem o jantão. 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 Estão com voos, chegado, viraram, direita, rua 27, de agora navegação. Viraram, direita, rua 27, de agora navegação. 1, 1, 1, vedado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E tudo ali Nossa! É só para a inteligência agora Agora eu vou para o salto desse alinhão Agora que ele vai cair, vai cair É isso, né? Não sei se Ele 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, esse é um mapa que pega, bacana, gostei, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha! 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 Parece-se mais bonita! Parece que eu tava matando! Olha! 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 Essa é a minha equipe! Se eu sguide, vai virar praia! Porque eu não entendi a equipe! Viu que eu peço? Eu não entendi a equipe! E a equipe! Estou a ter... Eu vou virar para a terra! Não pegue não! Acho que sim! O que é? Eu vou subir, sabe? Mas eu tô doendo! Acho que ia vir na cara! Eu vou botar no chão! Eu não entendi a equipe que subiu! Eu vou bater! A equipe que eu não conheço! Eu vou bater! Com certeza! Que vai tudo ao lado aqui! Mas eu perdi aqui! Isso é ele! Não é a praça! O gênero! E aí É que isso é um... Eu vou bateria. Você vai achar um pouco correto, eu penso. Você vai achar, né? Como é que a gente está subindo? Olha, lembra de lá? Você vai achar direito, eu penso. Ah, não tem de ser. Uno, uno, pesado. Acuse recebido a última transmissão. Virar a direita, rua 3, 0, 5. Subir e manter o nível de voo 2, 1, 0. Aguardar vetores para a aproximação. Seu RDME, lista 2, 8. Uno, uno, pesado. O que é isso? Ah, tá, que eu vendei a velocidade. Uno, uno, pesado. Decide manter o nível de voo 2, 0, 0. Uno, uno, pesado. Por favor, acuse recebido. Decide manter o nível de voo 2, 0, 0. Uno, uno, pesado. Acerta. Acerta. O que é isso? Tempo", E werei o pneu 10, 0, 0, 0, 0. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, eu nem posso colocar tudo ruim Toda essas coisas que tá aim Não sei ainda Vê um tutorial como que ele faz A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BOTHInG NESTROS LEIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANDERGIN CANAL A CIDADE NO BRASIL lay CANAL MAGAAAA WHERE 1, 1, pesado, virá à esquerda, roa 1, 9, 0. 1, 1, pesado, virá à esquerda, roa 1, 9, 0. Desenho até 1, 1, 1, 1. 1, 1, pesado, virá à esquerda, roa 1, 9, 0. Desenho até 1, 1, 1, 1, pesado. 1, 1, pesado, virá à esquerda, roa 1, 9, 0. Desenho até 1, 1, 1, 1, pesado. Autorizado a aproximação, POR. Virar à direita, 2, 2, 0. 2, 2, 2, 0. 2, 2, 0. 1, 2, 0. Muito simples. 1. Ah, deve ter vindo o reto, né? Vamos fazer um pouso agora. Vamos ver. A pista 28, 28, 27, 27, 28, 28, 27. Tá. Ah, não acredito. Não tem um último fumaça. 1,000. Sink rate. 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 O que é isso? 1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 1, 2, 3 2, 3, 4, 1, 2, 3 2, 3, 4, 1, 2, 3 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 A CIDADE NO BRASIL 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 TEM SOCIAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas, por favor, coleta esse susto. Muito obrigada por ficar junto aqui comigo. Valeu. Gente, muito obrigado. Vou, vou. Eu acho que foi ótimo. Não foi, não foi, não foi bom. Não foi, mas, posso melhorar. Pelo menos, não atinguei, não quebrei a carga. Não tá, gente, falou. Até a próxima. Valeu.